Fala meus queridos, tudo bem? Trazendo aqui uma novidade, entrando aqui para a gente para a venda um imóvel sobrado geminado, de excelente padrão, vaga para dois carros, duas suítes e do excelente padrão de acabamento. Então me acompanha aqui que eu vou apresentar cada detalhezinho para vocês, de uma forma resumida, mas já dá para ter uma noção muito bacana, tá? Esse é um imóvel seminovo, está bem, tem aí quase dois anos de construção, ele possui aqui na área social ambientes integrados, sala de TV, sala de jantar e a área da cozinha. Escada aqui, um corrimão já, esquadrilhas em preto, trazendo um tom de requinte aqui para o ambiente, rebaixos em gesso, aqui em todo o imóvel porcelanato, uma coisa que eu gosto bastante, que o pessoal fez, os rodapés seguem o mesmo piso, então traz uma durabilidade, questão de limpeza no dia a dia, uma praticidade muito bacana, tá? Então aqui a gente já vem para a área da cozinha, essa parede aqui ela é muito grande, tá? Então inclusive vai ser instalado uma cozinha sob medida aqui, acho que até sexta-feira o pessoal vai estar vindo instalar, então aqui no vídeo não dá para ter uma noção, mas é um espaço muito grande, tá? Então aqui tem, acho que quase quatro metros, tá? Então é muito espaço, muito espaço de bancada, de armazenamento, dá para o projeto que o pessoal fez aqui, vai ficar muito bacana aqui para o espaço, tá bem? E aqui temos um diferencial, que além dos dois banheiros completos na área de cima, nós temos um lavabo, esse lavabo aqui dá suporte para a área social, então está recebendo familiares ou até mesmo você no dia a dia, não precisa subir na área íntima dos quartos, você consegue ter acesso a um lavabo aqui embaixo, tá bom? Aqui na área dos fundos, nós temos espaço de jardim, muito bacana, inclusive já com pergolado, todo o imóvel, tanto na área dos fundos, quanto na área da frente, tem a questão da jardinagem, o pessoal caprichou bastante, aqui a pintura dos muros, tanto fundos, quanto frente, né? Também vão ser pintados na próxima semana, então vai ficar com a pintura zerada, pintura interna já, a pintura toda nova, parede, teto, então é um imóvel que está muito bacana, tá bom? Aqui na área dos fundos, nós temos, é uma opção bacana, a lavanderia fica aqui fora, tá? Eu já tenho os móveis aqui de suporte, lavou roupa, já pode estender aqui atrás, fica muito bacana, tá? Tá bem? Esse imóvel, ele fica numa rua sem saída, um loteamento totalmente residencial, então é uma área tranquila, para quem tem filhos, para quem quer ter uma convivência no dia a dia com sossego, é uma excelente opção, então aqui a gente está, mais duas casas, acaba a rua, né? Para a esquerda aqui, então, brincar na rua apiazada, jogar bola, andar de bike, é muito gostoso, eu sou até suspeito em falar desse loteamento, eu moro aqui, escolhi viver aqui com a família, os filhos, também moro numa rua sem saída, e sei o quanto é gostoso no dia a dia isso, tá? Então aqui na área de cima, dois quartos, como falei, dois suítes, quartos confortáveis, banheiro completo, inclusive isso daqui nem foi feito móvel ainda, tá? Aqui temos a suíte da frente, bem espaçosa, essa está com uma janela balcão, então traz mais iluminação natural para o ambiente, quarto, tamanho muito bom, aqui também, banheiro, tamanho confortável, box, os dois banheiros já estão com box, mostrar aqui um pouquinho da vista, então, como eu falei, aqui já acaba a rua, então, casas de excelente padrão em torno, uma região muito gostosa para se viver, então, se você está procurando um sobrado, geminado, um valor bacana, aqui está uma excelente opção, mostrei aqui rapidamente ele, descrevi algumas características, se você quer saber mais, quer vir conhecer pessoalmente, chama a nossa equipe, teremos o prazer, um de nossos corretores, terá o prazer de vir aqui e te apresentar pessoalmente, e inclusive fazer um tour aqui pelo loteamento, pelo bairro, tá? Falando um pouco sobre o loteamento, ele é um loteamento totalmente residencial, traz alguns padrões construtivos, isso é bacana que deixa o loteamento num padrão muito bom, tá? E é isso aí, meus queridos, gostou? Então, fica o convite novamente, chama a gente, vamos aqui vir conhecer pessoalmente esse belo imóvel, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.